Terça-feira, 24 de janeiro, e vamos aos destaques da segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Líderes de bancada, conheça as propostas de atuação do Partido Progressista e do Partido Popular Socialista. Inscrições para o Sisu vão até o dia 27 de janeiro. Programe-se, eventos na biblioteca comemoram o Dia Nacional do Quadrinho. O Câmara Notícia está no ar. Olá, boa tarde. O Partido Progressista tem representantes na Câmara. Tem três representantes na Câmara. O vice-líder da bancada é o vereador Rodrigo da Farmadique e o líder é o vereador Tico Costa, que conversou com a nossa equipe sobre os desafios da legenda. Alvo de muita polêmica no ano passado, o vereador quer retomar o projeto que regulamenta a atividade de Uber na cidade. A liderança a gente vai conduzir, tentar conduzir da melhor forma possível. Primeiro é uma grande responsabilidade estar líder do Partido Progressista, representando aí o vereador Rodrigo e também o vereador Rafa. A bancada vai discutir os problemas de interesse da cidade. Sempre essa é a postura, tem sido a postura do Partido Progressista. E na minha, pessoalmente, eu queria, quero e vamos discutir muito rapidamente a questão do Uber, da questão dos aplicativos, que é um projeto que nós protocolamos no ano passado, que está em discussão e que a gente quer trazer o mais rápido para a cidade. No último bienio, 2015-2016, o vereador foi presidente da Comissão Permanente de Assuntos de Segurança Pública e fez um balanço sobre este período e sobre os avanços na área. Segurança Pública, nós fomos presidente nos dois bienios, né, presidente da Comissão de Segurança aqui da casa, trouxemos temas relevantes para a cidade, discussões como a questão das câmeras inteligentes, que foi uma discussão ampla da Comissão de Segurança e acabou virando um projeto do prefeito municipal do Campinas bem segura. Além da segurança pública, questões como melhorar a educação do município e saídas para a crise econômica são os desafios que o vereador vai precisar enfrentar. O desafio econômico, né, a nível de país e Campinas e os municípios acabam sendo os mais afetados, porque tudo acontece nos municípios, né, segurança pública no município, educação, saúde, então a gente prevê um ano muito difícil, mas que com a ajuda aí de todos, da população e ajuda dos poderes constituídos, a gente espera passar por essa crise e Campinas voltar a crescer de uma maneira como Campinas merece. E o vereador Paulo Haddad, único representante e líder do PPS, também apresentou o projeto do partido para a nossa equipe. O PPS mantém a mesma posição da legislatura anterior como parte da base de apoio do prefeito Jonas Donizete. O representante Paulo Haddad foi empossado na Câmara no dia 3 de janeiro. A Haddad é suplente do PPS. O PPS, em 2012, foi o primeiro partido a declarar apoio ao prefeito, ou então o candidato a prefeito Jonas Donizete. Participou do último mandato, em 2016 esteve como prefeito concorrendo à reeleição e vai continuar como base de apoio para que a gente consiga levantar boas propostas e bons projetos para a cidade de Campinas. O parlamentar pretende atuar principalmente nas áreas de saúde e educação. A Haddad assumiu a vaga depois que André Von Zubem se licenciou e foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. O vereador Paulo Haddad é formado em Medicina pela Universidade de São Francisco e Odontologia pela Unicamp. Atua na saúde há mais de 30 anos no Hospital da PUC Campinas. Ele participou também da administração de postos do Poupa Tempo na cidade entre 2013 e 2016. A minha formação acadêmica é na área de saúde e educação. Acredito que essas duas linhas sejam as linhas que eu vou seguir. Mas não nos esquecendo de outras áreas que são prioritárias, como transporte, meio ambiente, segurança pública, entre outras. Atendendo ao primeiro mandato, o vereador pretende aproximar mais a relação do Partido Popular Socialista com a população. Eu acredito que eu estou preparado para os desafios que virão. É só atuar com coerência, analisando bem as propostas e os bons projetos para que a gente possa, sim, trazer boas coisas para a população da nossa cidade de Campinas. O PPS é um partido comprometido com o povo. É um partido ficha limpa. E a gente quer continuar sendo esse forte elo de ligação entre a população e o poder público. Então, nós vamos estreitar um pouco mais ainda a nossa participação junto à população, trazendo as demandas, trazendo as propostas, trazendo os projetos. E na edição desta manhã, a gente conversou e mostrou a reportagem da líder do PSOL, a vereadora Mariana Conte, que é a única mulher representante aqui na Câmara. Ela quer ampliação do debate dentro do Legislativo e também o combate ao feminicídio. Vamos rever a reportagem. Em primeiro lugar, o PSOL. Nós somos oposição ao governo Jonas, nós já vínhamos nós fazendo oposição. Nós descodamos na forma que o governo vem conduzindo o governo municipal, as políticas de desmonte do serviço público, as restrições, por exemplo, agora o contingenciamento no orçamento do município. Então, a minha legislatura vai ser um canal de fazer um debate com a população e a gente se colocar pressionando o governo para que o governo cumpra o papel que ele tem, de garantir serviços públicos de qualidade. Eu acredito que é importante, como vereadora, estar batendo sempre na questão da independência do Legislativo com relação ao Executivo. A gente tem um histórico dos projetos do Executivo tramitarem em uma relação muito complicada. Então, como se os projetos do Executivo tivessem livre trânsito, com uma celeridade muito grande, com pouco debate. E eu espero que o meu mandato seja um canal, uma via para a população de manifestação das reivindicações e que a gente cumpra aí um papel de fazer uma fiscalização do Executivo, de se contrapor com relação às políticas que eu acredito, eu e o partido e as pessoas que participam, que contribuem com o mandato, acreditam que são prejudiciais para a nossa cidade. A vereadora do PSOL tem consciência da importância e da responsabilidade de ser a única mulher nessa legislatura. Olha, eu acho um problema muito grande que é a subrepresentação. Nós mulheres, embora nós sejamos maioria da população, nós somos minoria nos espaços de representação política, nos espaços de decisão. Isso é muito complicado porque as nossas reivindicações acabam sendo abafadas, invisibilizadas. Eu acredito que é importante a participação feminina. Eu acho que o feminismo que está em alta na sociedade hoje é um elemento muito importante que garante aí que luta e levanta as bandeiras de defesa dos direitos das mulheres. Então, eu espero que a minha participação aqui sirva para incentivar a participação política das mulheres, para divulgar o feminismo, as nossas bandeiras, e para que a gente mude o quadro, essa situação aí de violência, a situação de desrespeito ao direito das mulheres, o machismo que é muito imperante ainda na nossa sociedade, infelizmente. Outro ponto levantado pela vereadora é o combate ao feminicídio. Esse ano começou, né, no dia 1º de janeiro, com um caso de uma tragédia, que foi muito noticiada. Infelizmente, não é um caso isolado. Campinas teve vários casos que a gente caracteriza como feminicídio. Isso é importante, porque o assassinato das mulheres motivado por uma questão de gênero, que o homem mata a mulher por considerar a mulher uma propriedade sua. O reconhecimento do poder público, do feminicídio, como um problema social é fundamental, porque isso exige políticas diferenciadas de combate. Então, o combate à violência à mulher, existem políticas específicas que dizem respeito a uma situação de que a grande maioria dos casos de violência e assassinato das mulheres acontece dentro da família, com pessoas muito próximas. Então, eu acho que o poder público tem que reconhecer o feminicídio como um problema social e tem que garantir políticas para combater esse tipo de violência. E veja a seguir, dia nacional do quadrinho. Biblioteca do Centro tem programação especial. A gente volta já. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre, com certa idade, pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar. Eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir? Isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai, afinal, engrossar o sangue. De que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Capitação de Doadores da Emocência, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação. Tá bom? O que eu daria maior destaque é você não ter álcool líquido dentro da sua casa. Não existe nenhum motivo para que você trabalhe o álcool líquido. Felizmente, isso está diminuindo. Mas, por muito tempo, o maior causador, quase que 40% das queimaduras eram com álcool líquido. Ele lhe engana. Então, eu diria que o que nós temos que fazer é não ter esse produto nas nossas casas. Tudo que você imagina que você precisa do álcool líquido pode ser substituído por alguma coisa segura e alguma coisa que não seja inflamável. E atenção, morador de Sousas e Joaquim Egídio. A Sanasa vai fazer reparos na rede de abastecimento no distrito e vai interromper o fornecimento de água amanhã, pelo menos em seis bairros. Caminhos São Conrado, Chácara Irapuã, Chácara Santo Antônio, Parque Jatibaia, Residencial Cândido Ferreira e Parque das Hortências. A interrupção acontece das oito da manhã até as duas da tarde. E agora, Educação, o estudante que quer concorrer a uma vaga no Sisu, tem até o dia 27 de janeiro para fazer a inscrição. Vamos a um recado do Ministério da Educação. As imagens são da NBR, emissora do Governo Federal. Os estudantes que participaram da última edição do Enem poderão se inscrever do dia 24 de janeiro até o dia 27 de janeiro no Sistema de Seleção Unificado, o Sisu, do Ministério da Educação. Com a sua inscrição, o estudante poderá concorrer a uma das vagas ofertadas pelas instituições públicas brasileiras. Basta entrar no site sisu.mec.gov.br para efetuar a sua inscrição. O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro. E deve voltar a chover forte em algumas regiões da cidade no fim da tarde de hoje, temperaturas variando entre a mínima de 19 graus e a máxima de 30 graus, segundo o Cepagre da Unicamp. E agora a Cultura Biblioteca do Centro prepara uma série de programações especiais para o Dia Nacional do Quadrinho. Confira na reportagem de Maicon Bonissone. Em um passado muito, muito distante, ele foi considerado um vilão quando o assunto era a leitura. O tempo passou e os quadrinhos transcenderam as páginas e ganharam um papel importante na cultura pop e na arte. Na verdade tem até um preconceito com quadrinho e arte. Eu mesmo sou formado em arte e durante a graduação inteira ouvi muita gente falando porcaria sobre que quadrinho é um subgênero de arte. Não é arte, mas ele está aí para provar que é sim arte. Se você pegar hoje, por exemplo, no cinema, tudo se baseia em quadrinho. As grandes produções cinematográficas, os Avengers, os Batmans da vida, que a gente fala, essa história da DC e da Marvel, eles entraram muito nesse nicho que é o quadrinho. Eles estão desenvolvendo muito, devido também à tecnologia, porque hoje você consegue aqueles efeitos do quadrinho, você consegue transferir para um visual que é o cinema. E a partir do próximo dia 30, data em que se comemora o Dia Nacional do Quadrinho, a Biblioteca do Centro, ali atrás da Prefeitura, tem uma programação para lá de especial. A partir do dia 30 a gente abre uma exposição do Zala, uma exposição em homenagem ao Zala, que foi um quadrinista, ilustrador e editor fundamental dentro da história do quadrinho de terror do Brasil. Ele, durante muito tempo, apanhou vários quadrinistas brasileiros e ele vai receber uma homenagem aqui com uma exposição. No dia 4, a gente continua com várias atividades aqui dentro da biblioteca. Uma feira de quadrinhos com 30 artistas, são 30 ilustradores, pessoas que vão trazer zines, quadrinhos, cards, canecas, tudo relacionado ao mundo do quadrinho aqui dentro da biblioteca a partir das 2 horas da tarde. A programação é bem variada, sempre com a temática dos quadrinhos como pano de fundo. Nessa quarta edição da comemoração do quadrinho nacional, a gente quis fazer releituras de capas de quadrinhos feitos somente nacional. Ah, e tem distribuição de gibis também. Durante essa semana, do dia 30 até o dia 4, a gente também vai fazer uma revoada de quadrinhos. Nós vamos distribuir vários quadrinhos por vários pontos de Campinas. A gente vai pegar a cidade inteira. Ela vai se concentrar em algumas bibliotecas, aqui a Biblioteca Zinque, que é a Biblioteca do Centro, na Biblioteca do Bom Fim e na Biblioteca Infantil. Mas em vários outros pontos da cidade, é uma surpresa, vai ter quadrinho aparecendo por aí. Bom, então a gente espera que as pessoas venham aqui e ocupem, porque vai ser muito bonito, serão muitas atividades que vão acontecer ao mesmo tempo. É super bacana, porque é oportunidade para quem não conhece quadrinho, conhecer. E para quem já conhece, poder conversar com o autor, autografar os livros. É muito bacana, tem lançamento. E detalhe, geralmente as pessoas acham que quadrinho é uma coisa de menino. Dessa vez, nessa edição, vai ter um monte de menino aqui dentro dessa biblioteca. A gente está refletindo vários aspectos do mundo do quadrinho aqui, do dia 30 até o dia 4. A gente espera que vocês apareçam, mas tem muito bacana. Uma ótima dica tanto para os pais quanto para os filhos, né? Agora esportes, a gente começa com um convite para você que gosta de caminhar ou correr. Tem atividade esportiva no Parque Ecológico neste fim de semana. Dá uma olhada. O projeto Pernas de Aluguel vai promover uma corrida neste domingo, dia 29, no Parque Ecológico, às 7h30 da manhã. A ação, que já acontece todos os domingos na Lagoa do Taquarau, também vai acontecer no Parque Ecológico, sempre no último domingo do mês. O objetivo é levar crianças e jovens com paralisia cerebral leve a severa, autistas, crianças down e outras deficiências físicas ou intelectuais para participar das corridas de rua, uma forma de promover a inclusão social pelo esporte. O grupo vai se reunir próximo à sede administrativa do parque. E vamos falar de futebol na preparação dos campeonatos estaduais. A Ponte Preta joga amanhã em casa às 10h contra o Aldax, atual vice-campeão paulista. O jogo é apenas para a imprensa e na edição do Meio de Meio a gente traz o resultado para vocês. E mais um capítulo daquela novela, o Destino de Fabiano. Mais uma vez pelas redes sociais, a família dele soltou uma prévia do que pode estar por vir. No capítulo de hoje da novela, o Destino de Fabiano, a esposa do atleta em uma rede social, respondeu a mensagem de um torcedor vascaíno, que perguntou quando que o atacante iria acertar com a equipe carioca. E veja o que ela respondeu. Infelizmente, ele não vai voltar tão cedo não. O comentário caiu com grande pessimismo no clube do Rio de Janeiro, que esperava apresentar o atacante nos próximos dias. As informações davam conta que o Vasco havia vencido a concorrência com a Ponte Preta e iria apresentar o atacante nos próximos dias. E agora, hein? Será que Luiz Fabiano permanece mesmo na China? Vai para o Vasco da Gama? Ou terá um desfecho completamente diferente e vai jogar na macaca? O Destino de Fabiano. Em breve, um novo capítulo. É isso aí, a gente continua acompanhando. Vamos ver para onde o Luiz Fabiano vai, né? Bom, a gente encerra esta edição do Jornal Câmara Notícia por aqui. Amanhã a gente se encontra meio de meia ao vivo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto